Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai abordar agora um pouco sobre arquitetura grega, de modo específico os edifícios localizados na Acrópole de Atenas. Também iremos fazer paralelos com a arquitetura egípcia e mesopotâmica, tá certo? Na aula passada a gente traçou paralelos entre a arte grega e civilizações antecedentes, como a civilização localizada em Micenas e também na ilha de Creta, de modo específico na cidade de Quinosos. Bom, agora a gente vai retomar com o Párteno, que é um edifício, um principal edifício localizado na Acrópole. Ele era dedicado à deusa Atena Pártenos, que seria Atena a Virgem, então na sua atribuição como virgem, virginal. Atena era a deusa padroeira da cidade, tá? Ela disputa com Ponceidon esse apadrinhamento e acaba sendo celebrada e cultuada em um dos seus principais templos, que está localizado na Acrópole de Atenas. A Acrópole de Atenas era uma espécie de montanha sagrada, no qual havia ali vários edifícios, mesmo antes do período clássico. No período clássico, naquele chamado século de Péricles, houve uma série de reformas na Acrópole, muitos dos seus santuários, dos seus templos foram reconstruídos. E aí, Péricles vai encomendar a Ictino e Calícrates, dois arquitetos desse momento, a construção do Párteno, que era então uma edificação dentro da ordem dórica. Mais à frente, a gente vai explicar como que os gregos constituíram estilos para a construção de seus edifícios. Então, como a gente observa aqui na imagem, ele está bem danificado, nós até falamos sobre isso na semana passada, tanto por ações humanas quanto pelas ações do tempo. Boa parte das suas esculturas não estão mais ali, foram levadas para a Inglaterra, estão no Museu Britânico. Como a gente acabou de dizer, esse templo foi dedicado à deusa padroeira da cidade, a Atenas Pártenos, a Virgem. Nós temos aqui uma réplica romana em mármore, que deixa muito a desejar em relação ao original. Segundo alguns escritos do passado, a autoria dessa estátua seria de Fidias, foi uma estátua muito admirada na época, ela era feita de ouro, de marfim, tinha aproximadamente 11 metros de altura e algumas reconstituições foram feitas. Então, a gente tem uma noção através dessas narrativas escritas de como seria o aspecto geral e também através das cópias, no caso aqui, essa cópia romana. Ela está também danificada. Nós temos ali, por exemplo, a Niké, que seria uma personificação da deusa alada da Vitória. Então, a Atena Pártenos segura a Atena Niké em suas mãos. Ela possui um capacete com pegasus e uma esfinge, como a gente observa. No seu peito, nós temos uma espécie de colete com a medusa de Gorgon e a serpente Erectônia, que já já a gente vai falar a respeito ali próximo ao seu escudo. Então, essa cópia, ela nos dá, nos sinaliza como seria essa estátua que ficava, então, dentro de um espaço ali reservado no interior do templo. Aqui nós temos uma réplica. Está em um museu nos Estados Unidos. Uma reconstituição do seu possível aspecto. Então, a gente pode ter uma noção aqui da dimensão grandiosa dessa estátua cuja autoria é atribuída a Fidjas. Agora, só por curiosidade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa deusa. A Atena Pártenos, ela era padroeira da cidade, recebeu, então, o templo em sua dedicação. E ela tem um nascimento bastante curioso. Eu acho que vale a pena a gente tirar um tempo agora para conhecer um pouquinho da mitologia grega a respeito dessa deusa. Então, eu vou ler para vocês rapidamente. Atena, padroeira da cidade. Diz a lenda que, em certa ocasião, Zeus se queixava de uma terrível dor de cabeça. Era tão forte que pediu a Efaísto que lhe golpeasse a cabeça com seu martelo. Quando o crânio de Zeus se rompeu, Atena emergiu do mesmo, totalmente adulta e armada. Discutiu com Poseidon para tornar-se protetora da cidade a que deu seu nome e onde é hoje adorada de muitas formas. Sua mais antiga forma, e também a mais reverenciada, é como Atena Polias, ou seja, da cidade, cuja imagem cúltica, feita de madeira, é guardada como sagrada no Erecteion e é conduzida em procissão na Panathenaia Maior, em Atenas. A Panathenaia Maior era uma festa, uma espécie de celebração que ocorria de tempos em tempos a Deus Atena e que levava muitos fiéis à Acrópole. Aqui, por exemplo, a gente tem um esquema do Propileus, que seria essa porta monumental de entrada para os santuários da Acrópole e demonstra a celebração da Panathenaia, que seria então essa festa dedicada à Padroeira da cidade. Assim como a gente ainda tem nos nossos dias muitas celebrações religiosas, agora a gente vai ter no mês de abril, por exemplo, aqui no nosso estado, a celebração da Festa da Penha, que leva multidões de fiéis peregrinos que seguem em procissão até o Convento da Penha. Nós temos também o Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo, que também leva multidões de fiéis devotos à Santa. Nessa época também havia essas festividades, tá certo? Então eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho o quanto a religiosidade era importante, apesar dos gregos serem humanistas, criarem a filosofia, estudarem questões relacionadas ao pensamento, às humanidades, mas eles também não deixavam a par as questões míticas e religiosas. Então, de modo específico, a gente vai falar hoje mais da arquitetura religiosa, tá certo? Voltando aqui à nossa leitura a respeito da deusa Atena, ela então vai receber várias atribuições. Bom, sua principal imagem cúltica esculpida em marfim e ouro porfídeas é guardada no interior do Párteno e foi dedicada à sua forma como Pártenos à Virgem. Outro santuário importante na Acrópole a venera como Érgane, a deusa da tecelagem e do artesanato. Ela é também venerada como Prômacos, deusa da guerra e da estratégia militar, e como Migeia, deusa da saúde e da limpeza. Então, essas são algumas das atribuições dadas à deusa Atena, tá certo? Bom, a gente falou do Propileu, que seria essa entrada monumental, também dentro da ordem dórica, tá? Com colunas bem robustas, de linhas mais simplificadas. Anexo ao Propileu, a essa entrada monumental, a gente vai ter uma pinacoteca, ou pinacoteque, que seria, então, uma espécie de grande salão no qual estariam ali expostos quadros. A presença de uma pinacoteca demonstra que os gregos produziam pinturas de pequeno porte, portáteis. Infelizmente, a gente não tem um repertório vasto de pinturas gregas que chegaram até nós, tá? Como a gente conhece a pintura grega? Muito também através de reproduções romanas. Os romanos, assim como admiravam a arte da escultura, eles também vão adotar padrões dentro da pintura, cujas raízes estariam também dentro da pintura grega, tá certo? Bom, basicamente, a gente pode dizer que o templo grego, ele vai ter uma espécie de tipo geral. A gente tem aqui nessa imagem vestígios do que seria, né, um antigo tempo. Nesse esquema, em desenho, nós podemos ver as divisões principais. Então, nós vamos ter uma entrada que seria o pórtico. A parte interna do templo seria a nave com subdivisões. Geralmente, na nave, a gente vai ter uma parte para ser localizada a estátua ou as estátuas dos deuses e uma tesouraria sagrada no qual ali vai haver objetos, né, valiosos, tesouros que são guardados no templo. Ao redor, então, dessa nave, que também é chamada de sela, a gente vai ter uma colunata, que é uma sequência de colunas fazendo uma espécie de jogo, né, de cheio e vazio. Afinal de contas, nós temos a nave emparedada e uma colunata circundando nessa parte central do edifício. Os gregos também produziram, construíram templos circulares. Então, a gente tem um exemplo aqui. Então, além daquele esquema mais tradicional, retangular, nós temos um esquema circular. Percebam que há a mesma distribuição de espaços, uma plataforma escalonada, né, como a gente pode ver aqui os degraus. Depois, a gente vai ter uma colunata formando, então, aqui um espaço, um corredor e a parte central chamada de nave ou cela. Esse também foi um templo dedicado a Deus Atena que, para os romanos, era chamada de Minerva. Aqui, mais um edifício religioso, um templo. Esse é o templo de Netuno ou Poseidon. Os gregos, eles vão inventar a ideia de ordem arquitetônica. O que é uma ordem arquitetônica? Seria uma disposição regular de elementos básicos do templo. E essas ordens arquitetônicas, elas vão ser classificadas por estilos. No caso do templo de Netuno ou Poseidon, como a gente observa aqui na imagem, é da ordem dórica. Uma ordem mais, se a gente for comparar com as outras, né, que seriam a Jônica e a Coríntia, é uma ordem um pouco mais simplificada em relação aos elementos decorativos, tá certo? Bom, observem ali nesse esquema em desenho que a gente tem basicamente formando o templo grego três elementos principais que são a base, também chamada de envasamento, a coluna que funcionaria como elemento de suporte e elementos de arremate que formam um conjunto chamado entablamento. nessa parte do arremate a gente vai ter por exemplo a arquitrave que seria esse elemento de transição para a parte então do teto do templo, temos o friso destinado a decorações, então cada estilo no caso o dórico vai utilizar determinados elementos na parte do friso, o coríntio determinados elementos, decorações e também o jônico. Seguindo a gente vai ter a cornija que seria essa espécie de moldura que vai contornar a parte então superior aqui do templo e também o frontão. O frontão seria esse elemento triangular que recebia esculturas, as esculturas elas vão tanto aparecer nos frisos quanto também nos frontões. no Parthenon por exemplo a gente vai ter na parte central que seria então essa parte do frontão cenas relacionadas ao nascimento da deusa Atena como a gente leu nasceu a partir de uma forte dor de cabeça de Zeus também vai haver cenas relacionadas à disputa da cidade com Poseidon cenas relacionadas à vida da deusa aparece aparece então nessa parte central chamada de frontão então a ordem nada mais é do que essa ordenação de elementos principais base coluna e o entablamento dentro de estilos específicos eu vou mostrar para vocês colunas a parte então do entablamento e da base dessas ordens arquitetônicas então nós temos por exemplo a dórica aqui em primeiro lugar reparem que o entablamento como a gente acabou de dizer que seria essa parte que aqui na coríntia está já especificado formado então pela arquitrave pelo friso e pela cornígia a ordem jônica e é interessante dizer que esses nomes surgem a partir dos povos né dórios os jônios que eram povos que formaram então a base aí né da cultura grega são povos antecessores a jônica então a gente vai ter no entablamento um pouco mais de elementos de molduras né elementos sobressalentes e a coríntia com ainda mais elementos a ordem coríntia ou estilo coríntio tem elementos mais rebuscados até mesmo um certo exagero no decorativismo enquanto a dórica é mais limpa e mais robusta tem um aspecto mais pesado reparem que nem base ela tem ela vai direto no piso que seria então essa parte aqui desenhada já a jônica ela já tem uma base a coríntia é uma base ainda mais elaborada a coluna que a gente acaba dividindo pela parte do fuste que seria o corpo da coluna e o capitel que seria a cabeça da coluna é interessante observar que a coluna na verdade ela reflete um pouco a regularidade do próprio corpo humano então nós temos a base que seria equivalente aos nossos pés a parte central que seria o fuste relacionado então aos membros e ao nosso tronco e o capitel a cabeça então reflete esse esquema proporcional do corpo humano são os elementos de suporte então aqui embaixo o envasamento formado então pela uma plataforma escalonada a coluna elemento de suporte e o entablamento que é formado pelos elementos aqui de arremate tá certo o capitel da coluna jônica ele é um pouco mais elaborado que da dórica a gente percebe a presença das volutas que são esses elementos espiralados aqui tá certo já a corinthia além das volutas nós temos o emprego das folhas das folhas de acanto a corinthia foi muito utilizada nas cortes pra além então dos templos religiosos a gente vai ver a aplicação especialmente nos reinos helenísticos ela se torna muito comum nos edifícios nesses reinos que vão receber a cultura grega tá certo como vocês puderam observar esses três estilos né dórico jônico e corinthia vão receber em suas colunas as caneluras que era também um efeito decorativo então nós temos por exemplo aqui um pormenor tá é de caneluras no partenon reparem que há uma espécie a gente consegue observar isso com mais clareza de divisão aqui na coluna demonstrando que a coluna era formada por vários tambores cilíndricos sobrepostos depois vinha-se com ferramentas específicas e se talhava a pedra formando as caneluras que são nada mais do que essas incisões em forma de meia elipse no fuste das colunas essa imagem também é interessante porque demonstra todo o sistema de colocação das pedras elas eram perfeitamente encaixadas eles utilizavam pinos para dar suporte a esses encaixes os gregos não utilizavam argamassa os romanos mais à frente é que vão desenvolver de uma maneira muito eficiente o uso de uma espécie de concreto rudimentar feito a partir de uma matéria vulcânica então eles vão erguer paredes se utilizando desse material então você tem na arquitetura romana tanto o uso da pedra quanto também do concreto enquanto os gregos utilizavam na maior parte das vezes a pedra fazendo todo essa edificação a partir dessas sobreposições e também utilizando encaixes que davam suporte a essas construções permitindo então que elas não desabassem é interessante observar que os gregos quando eles criam a ideia de ordem eles propõem um certo padrão então a gente percebe especialmente a partir do período clássico o estabelecimento de um gosto geral dentro dessas ordens arquitetônicas e os gregos também vão trabalhar com a ideia não de dimensão fixa mas de proporções então por exemplo era mais comum a gente ver nos templos especialmente no período clássico o hexa estilo que seria a apresentação do templo com seis colunas frontais e treze laterais tá certo se você quisesse fazer um templo maior era só acrescentar de maneira proporcional mais colunas na parte frontal e na parte lateral do templo esse aqui é o eraion santuário da deusa era a juno para os romanos que está localizado na região da sicília também dentro da ordem dórica a gente observa aqui os mesmos elementos olha como as coisas se repetem tá certo uma base a coluna direto no piso nós temos nós temos então a parte do fuste do capitel tá certo aqui uma uma arquitrave a parte do friso um resto aí de uma do que seria uma cornija que iria contornar o frontão e toda a parte do telhado o paternão ele vai surgir num tempo de prosperidade de grandes reformas de atuação até mesmo de exibição do poderio do governante pericles ele precisava surgir grandioso então é usado um esquema que foge aquela tradição do ex estilo o paternão vai ser então feito no octo estilo que seriam oito colunas frontais por 17 laterais a gente pode observar aqui na planta temos a colunata olha como as coisas se repetem né a colunata o pórtico nessa parte da nave a gente teria então a imagem da Atena Pártenus a Atena Virgem como a gente viu naquela reconstituição e aqui estaria a tesouraria sagrada local que abrigava então peças valiosas os tesouros então o templo além de guardar a seu sacrário né guardar a estátua da deusa era também um local em que se guardava objetos de valor os tesouros os tesouros dedicados ficavam aqui nesse local que era chamado de Párteno tá certo como eu disse pra vocês aqui no frontão é que ficavam a maior parte das esculturas essas relacionadas a vida da deusa Atena na parte inferior a gente vai ter o friso o friso dórico ele vai estar dividido basicamente por dois elementos que seriam os tríglifos e as métopas eu vou voltar lá numa outra imagem pra gente ver isso com mais clareza tá vendo aqui então essa parte seria o friso os tríglifos são essas três estrias que se sobressaem e a métopa é esse espaço que recebia imagens baixos relevos é interessante a gente relembrar que boa parte desses templos eles recebiam policromia então havia tem até reconstituições a gente pode encontrar isso em documentários na internet em geral em sites que vão tentar demonstrar como era o colorismo desses templos então na parte do friso havia então baixo relevo pintados feitos de escultura e também que recebiam policromia assim como nos frontões as esculturas dos frontões bom aqui a gente tem o Ereteion que era um templo também localizado ali na acrópole ele foge a tradição tem um formato assimétrico então perde aquela regularidade do templo retangular como era mais comum a gente observa que a ordem artetônica empregada aqui é a ordem jônica vocês devem observar aqui tá um pouco mais claro na projeção em desenho tá vendo a coluna com as suas partes a base o fuste com a canelura que seria o corpo da coluna e a cabeça da coluna com o capitel é interessante observar que os gregos eles buscavam a perfeição tanto na escultura buscando aquele corpo proporcional harmônico e simétrico quanto na arquitetura então os gregos eles se utilizavam de refinamentos visuais correções óticas que são chamadas de êntases para que os edifícios parecessem perfeitos então por exemplo aqui a gente tem no capitel da coluna jônica é uma leve inclinação a gente pode observar isso melhor num outro templo localizado né na entrada ali da acrópole o templo de Atena Nique ou seja da Atena vitoriosa também em ordem jônica percebam aqui que há uma leve inclinação né ele faz uma espécie de volta então o observador posicionado aqui observaria perfeitamente os elementos do capitel jônico ao passo que se não fosse realizado essa espécie de curva tá certo o espectador se colocado nessa posição não observaria o capitel de forma perfeito nesse ponto então a gente tem essa ligeira curva propositalmente colocada para que em ambos os lados a gente pudesse ter uma visualização plena deste elemento ou seja da voluta um outro refinamento visual utilizado ou seja né esse efeito de êntase pode ser encontrado no pártano em que você tem uma estrutura de dimensões monumentais com linhas verticais e horizontais muito longas e quando você tem edifícios dentro dessa né desse aspecto as linhas elas acabam parecendo tortas o que que os gregos então fizeram para resolver isso trazendo o exemplo para o nosso cotidiano a gente tem essa sensação quando nós observamos por exemplo um arranha-céu em determinado ponto de visão você vê o arranha-céu como se tivesse inclinado não é mesmo a mesma coisa ocorria com o parthenon então o que que eles fizeram arquearam algumas partes então nos degraus a gente tem um leve arquear inclinaram também algumas linhas para que esse edifício parecesse perfeitamente reto existem algumas informações que dizem que não há linhas retas no parthenon justamente feitas linhas com inclinações e arqueamentos para que esse edifício parecesse a determinado ponto de vista perfeitamente reto então as colunas elas são levemente arqueadas os degraus aqui da base do envasamento assim como o frontão que também recebeu uma leve inclinação que não é perceptível somente com um olhar muito minucioso mas que dão um aspecto geral de linhas perfeitas e retas voltando ao templo do Erecteion a gente observa lá o fundo que não foram utilizadas as colunas mas sim figuras femininas que davam suporte a essa espécie de pórtico então essas figuras que aparecem ali elas são chamadas de cariátides segundo a tradição seriam então mulheres a gente pode observar aqui que elas estão danificadas tá com partes quebradas são mulheres que aparecem aí de modo a demonstrar um episódio relacionado aos habitantes da região da cária que compactuaram com os invasores persas então as mulheres foram capturadas e escravizadas pelos gregos então elas aparecem ali demonstrando essa submissão ao serem postas como colunas de sustentação a esse pórtico são as cariátides não somente as cariátides podem ser vistas nos templos gregos mas também algumas figuras mitológicas por exemplo a imagem do atlas a gente observa em alguns templos eles aparecendo como se estivessem sustentando uma laje comumente a gente vê o atlas sustentando um globo nas costas por conta de um recebimento de um castigo e nos templos gregos muitas vezes eles aparecem sustentando então as paredes aqui a gente retorna ao templo da Atena Niké era um templo pequeno também chamado de Minerva Vencedora como eu disse estaria ali próximo ao Propileus na entrada da Acrópole a gente observa então refinamento visual novamente aqui o friso com vestígio de decorações a parte da cornija e vestígio do que seria também o contorno do frontão ok reparem que a ordem jônica ela é muito mais elegante isso se dá pela pela estrutura mais delgada das suas colunas alguns falam que a ordem dórica é mais masculina por conta da sua robustez do tamanho das colunas desses tambores que formam as colunas a gente observa que a ordem jônica é mais delicada mais feminina que a ordem a gente é mais de novo E aí